Olá, sou Vera Ivanova, sou micropigmentadora e farmadora da Academies Lisboa. Gostaria de vos convidar para conhecerem um pouco dos nossos cursos. A Ivanova Academies oferece todos os níveis de conhecimento necessários tanto para quem quer iniciar a sua carreira nesta área como para profissionais com experiência, quem quer aperfeiçoar as suas habilidades. Estas formações são compostas por uma parte teórica onde cada técnica é explicada passo a passo e por parte prática em papel, em látex e em modelos onde nós conseguimos ensinar movimento correto, pressão certa para realizarem práticas com excelência. Apostamos na nossa metodologia exclusiva de ensino que é a nossa mais-valia e disponibilizamos aos nossos formandos mas também existe uma desperately色 a gente também vai aproximar de vocês como se para que todos nós mesmos